Amigos, boa noite. Novamente estamos aqui, agora não para falar de coisas tristes como pandemia, coronavírus, vamos falar de coisa bonita e coisa alegre, vamos falar da música da alma. A música está presente em variadas culturas, não por acaso a Neurociências tem investigado a relação entre a música, emoção e comportamento humano, com o objetivo de compreender os seus benefícios para os seres humanos. O ser humano é o único a dispor de um cérebro capaz de entender estruturas musicais e ser afetado emocionalmente pelas características impressas na música. Meus amigos, existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir é uma coisa refinada. Nós conseguimos na música, por exemplo, ouvir o violino separado de um saxofone, separado da bateria e assim sucessivamente. Ouvir consegue fazer a separação de várias emoções. E por aí podemos afirmar que na música habita a verdade daquele que fala, ou seja, poder ouvir o que não ficou não dito. A música vem das profundezas da alma, ao contrário da educação que vem de outras regiões, o ego, por exemplo. A educação vem do intelecto, a música vem das profundezas do inconsciente. Durante nove meses, o ritmo binário do coração da mãe, o tum-tac, tum-tac, se insere no corpo da criancinha como uma memória tranquilizadora. Agora, podemos afirmar que a música, ouvida em tempos anteriores à memória consciente, quando ainda não havia consciência, lá no sono fetal, torna-se parte de nossa carne. Agora, uma historinha pessoal. Comecei a ouvir música antes de nascer. Minha mãe era um pianista excelente, tocava muito bem. A música clássica é parte da minha carne. Durante nove meses, dentro do ventre de minha mãe, ouvi muitas músicas clássicas, músicas italianas, muitas valsas. Lembro-me um dia, eu já era um menino de sete anos, ao vê-la tocar, comecei a chorar profundamente. Mas por que eu choro, meus amigos? Quem me ajudou a entender esse processo foi o professor Rubem Alves, educador, psicanalista, uma pessoa excelente. Explicou-me, você chorou, Vitório, foi por causa da beleza. Eu perguntei a ele, o que é a beleza? O que é essa experiência da beleza? Ele contou que antes de nascer, a alma contempla todas as coisas belas do universo. E essa experiência é tão forte que todas as infinitas formas de beleza ficam eternamente gravadas na nossa alma. Ao nascer, porém, nos esquecemos dela, mas nunca as perdemos. A beleza fica em nós, adormecida como um feto, vai para as profundezas do inconsciente. E essa beleza quer nascer para o mundo, qual uma criança. Quando a beleza nasce, nós reencontramos com nós mesmos e experimentamos a alegria. Daí é o choro do menino de sete anos. Lembrei-me das palavras do profeta Jeremias, dirigidas pelo Senhor. Antes, diz o Senhor, antes de eu te formar no ventre de tua mãe, eu já te conhecia. Vamos falar também da bossa nova. Ou seja, o reencontro com o movimento da música popular brasileira que marcou o Brasil. Lembro-me perfeitamente. Era o ano de 1960, quando iniciou-se no Brasil o movimento da bossa nova. Um novo ritmo que iria marcar todos nós brasileiros, influenciando também a música popular norte-americana. Tudo começou com João Gilberto, notável músico, compositor. Ele fazia constantes viagens e shows nos Estados Unidos, onde percebe que o samba brasileiro podia ser misturado com o jazz americano. Foi realmente o que aconteceu. Se não me falha a memória, foi com a música Chega de Saudade que se iniciou o movimento da bossa nova no Brasil. Tive a oportunidade de ver grandes músicos e compositores brasileiros. Marcaram profundamente a minha alma. Cito, por exemplo, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Elis Regina, Nara Leão, Marcos Wallen, perseguido injustamente pela Revolução de 64, Roberto Menescal, Ronaldo Bosco, que escreveram e cantaram verdadeiros poemas musicais e que ainda hoje são ouvidos pelo Brasil afora, principalmente nos Estados Unidos. Agora, uma pequena demonstração no teclado. Uma comovente experiência do reencontro com a nossa arte interior, descobrindo a beleza que permanece em nosso coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto